E só com uma ferrarizinha, comum de se ver, você vê todo dia no seu bairro, que a gente começa mais um vídeo top aqui no canal, rapaziada, tamo junto, deixa aquele likezinho, e ó, não pinte, envelope, vai aqui no link da Autark, que tá na descrição, você vai conseguir envelopar o seu carro, trocar a cor dele, com o melhor custo-benefício do mercado. Ô viado, você viu o bagulho é cromado, mano, caralho, ficou linda, 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 parabéns pro dono. Editor, coloca, dá zoom, eu replay devagarzinho enquanto tô falando pra galera ver o tanque cromado da moto, maravilhoso, na moral. Opa! Ele movimentou pra gente, cê viu, né? Não foi todos os amigos dele no posto, foi a gente. Ah, sim, claro. Ele gosta do Brasil, entendeu? Do Brasil, detalhe. É verdade esse bilhete. Caralho! Ah, beleza! Ah, beleza! Rapaziada, vai lá embaixo e comenta, que que cês acham mais bonito? O, 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 acho que era o WSX, STI, não sei qual que era, porque eu tava no telefone. Mas cês gostam mais desse aerofólio, tipo, Velosos e Furiosos, ou gostam mais... Vira, vira, vira! Quase passou do limite da via, ó. Deus meu. Do aerofólio mais tuning, ou do aerofólio original do Subaru? Comenta lá embaixo, que os acham mais da hora. Nossa! É, a crise, né? O Brasil tá em crise. Nós tá em crise. Nós, né? Os caras tão andando de Mecca, de McLaren. Eu tenho dois carros na oficina, tudo quebrado, não tenho dinheiro pra arrumar. Faz parte. Eu queria gravar, mas tem um fio seco na minha frente. Amigão. Engraçado. TROLEI! E tá aí a vantagem de quando tá trânsito. Os caras aceleram, mas não passam o limite da via. Porque tem muito carro, ele só entra em troca de marcha, aquele ronquinho da hora e tá de boa. Graças a Deus, graças a Deus. Os tisão me conhecia, velho. A velha da Porsche levou na brincadeira. Se esses caras ficarem puto e pararem aqui, eles vão te quebrar no mundo. Foi você que falou. Eu, c******! Eu, c******! Eu, c******! Tá bom, quer mais, papai? Tá bom, quer mais? Pega essa lambo acelerando. Que ronco maravilhoso. É igualzinho do Etios, não é? Oi? É? É. Que carro é esse? Ah, o Jeep na frente? Não, foi melhor, mas você é aqui, que você tá falando o azul atrás, super carro. Ah, o azul. É uma Spyder? Da Ferrari, não é? Tudo bem, você acertou que é uma Ferrari, cara. Tá, então, já é alguma coisa. Valeu, obrigado. Forte abraço. Você nem é tão merda na vida. Me segue no Instagram, deixa o like lá. Você curtiu sendo merda. Graças a Deus, só raspou. Hoje leve. Você é muito otário, tipo. Olha. O tubo é mais bonito na televisão, dá pra ir. O tubo é mais bonito na televisão, quero ver. Vou acessar o canal hoje, hein, sem falta. Bom trabalho pra vocês. Valeu, obrigado, obrigado. Já diz, né, pai? A experiência diz tudo. O cara já sabe que eu sou o mais bonito. E eu sou o mais bonito. Você vê, né? Idoso, sem óculos, não é normal essas coisas, né? Vai tomar no culo, o cara vai te odiar. Ele vai passar semana que vem e vai te dar um burro na boca. De duas, é verdade, eu sou lindo. Eu sou lindo. E eu vou te falar, entre a Ferrari e a Porsche, essas duas, eu vou na Porsche. Conversível, tiozão, só o rolezinho aqui, ó. Cê é louco. Tô apresentando pra galera que agora que eu vou comprar uma Porsche. Que o YouTube dá muito dinheiro, né? Meu novo patrocínio aqui. Olha. Eu não vou comprar Porsche, o banco não rola. Não passou no limite da via, né? Não. Então pode postar o vídeo. Ó, esse pode. Tá. De certeza. Você viu? Caraca, o cara tava falando de você, caralho. Por quê? Você não viu ele fazendo com a mão assim, ó? Tipo, aonde ia ser o chifre? Ah, tá. Entendi. Não é? Filha da... Ah, e neguei. Você tá de brincadeira, né, tio? Eu não sei. Essa... Tomar, meu... Ok, o Opala não tem nem o que falar. Maravilhoso. Agora adivinha qual carro que atrapalhou a gente? Puta que... Chuta aí. É sério. Chuta aí, velho. Você não... Não. Que desgraçado. Ô, Jabás, que ele falou pra mim de manhã. Editor, coloca o vídeo que eu fiz lá com ele, perguntando se a rua tava movimentada. Olha lá, rapaziada. Vazio. Aí, Igor. Movimentaram a Avenida Europa hoje, hein? É sim. Com as suas pernas. Caralho, tio. Desnecessário. Opa! Vai, tem que ser o irmão do Renegade. Saca. Saca. Cala a boca, seu velho. Olha lá, outra porcaria. Só me atrapalhar. Coração, não aguenta não, velho. Coração, não aguenta não. Vou descer lá no varanda, olha lá. Bora. Acho que eu vou descer lá. Vou levar o carro, tá sujo. Tem bastante gente lá. Vou passar lá agora. Tá alta a zero já. Opa! Opa! Rapaziada, esse Civic SI tá com umas 700 mais. Na moral. Aí, vocês vão lá no Instagram do Parreira pra poder ver. Eu vou colocar agora alguns trechos dele acelerando, que eu sei que não tem problema. Mas, mano, se vocês querem acompanhar esse projeto, vai no Instagram dele, no YouTube dele. Tem um canal, mano, muito bom. Muito bom. O canal dele, mano. Sabe qual é a da hora? Vou começar primeiro. Ele sempre foi o rondeiro. Ele já tem o vídeo mais famoso de SI rodando, dando benga por aí. É dele. Porque ele deu pau. Acho que era em McLaren. Escalalha 4. Aí, agora, ele teve mais 500 SI e comprou esse agora. Que, mano, tá fino do fino. Tudo que dá patente melhor, não se esquece esse cara colocou. Então, o conteúdo dele é muito foda, mano. Vai lá, assiste o canal dele. E agora, fica com uns trechos que ele mesmo gravou com esse SI dele. O que você tá achando? Ah, não vou se... 9 e 2. 148 autos por hora. Pelo amor, Renato. Eu vou, Renato. Pelo amor de Deus. Viado, vai devagar. Pera, pera. Que barulho louco, mano. Que louco, viado. Eu quero um. Que louco, meu Jetta. Oi? Que louco, meu Jetta. O ronco dele tá melhor porque ele acho que é downpipe. Não era difusor. Mas o spinho, obviamente, vai ser igual. Você sente saudade do Jetta? Cara, eu sinto, velho. Eu tô direitinho dele. Comenta lá embaixo, rapaziada. Vocês também sentem falta do Jetta. Opa! Opa! Taxíta é pié. Sei lá. Fica, mas é gostoso, né? Gostoso é isso. E você viu que ele tava no banco de trás, né? Tiozão e o banco de trás. Tava nem dirigindo. Tinha motorista. Caramba! Chegar nesse nível, hein, mano? Mentira. Eu ia querer dirigir pra um jeito. Opa! Tá bravo hoje, hein, pai? Tô nervoso, hein? Caramba, deu até medo. A Porsche. É muito sexy de lado, assim, né? A Porsche. Opa! Caralho, pai. Oxi, olha o velho. Mano, só fechou, ela parou e fechou todo mundo, ninguém passava. Aí o velho ficou puto, foi na contramão. É da raiz, caralho. Não é esses no pelinha não. Tá na moral? Tá na maldade. Esse carro tá na maldade, não tá puro nem... O ronco tá muito forte. Opa! 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 Opa!